Nós já vamos começar agora com a primeira parte da matéria. A garota que fugiu de casa na segunda-feira, na madrugada, de domingo para segunda-feira. Eu fui conversar com a família da Ana Júlia. Nós vamos agora acompanhar o primeiro trecho desta matéria. Olho no olho para começar. Bronca na tela. O Aldo, você observou alguma mudança de comportamento? A mãe, a senhora observou alguma mudança de comportamento dela no último ano? A senhora falou que tem uma educação muito rígida com ela, uma disciplina muito rígida, não deixando que ela saia, que ela fique em casa. A senhora observou alguma mudança de comportamento nos últimos meses dela? Minha filha é imperativa. Inclusive, há uns tempos atrás, eu levei ela na médica. E ela tem um pouco de distúrbio. Então, ela ficou agressiva, ficou muito agressiva. E eu disse assim, por que você está assim? Ela, é, mas porque eu sou adotiva. Vocês me pegaram, eu quero conhecer minha mãe. E eu disse, Júlia, sua mãe sou eu. Foi eu quem criou você, seu pai que pegou você. Mas eu quero conhecer. Ela sempre tinha esse desejo de conhecer a mãe, de saber o paradeiro da mãe. Então, eu percebi que ela ficou agressiva assim, depois que a gente falamos que ela era adotiva. Ela mudou o comportamento dela. Você já teve algum tipo de experiência de conviver com adolescentes? A sua filha mais velha esboçou algum tipo de rebeldia na relação com os pais em determinado momento? Que não é nada estranho de acontecer na família. Não. A minha filha mais velha, Caroline, ela teve uma criação que, graças a Deus, nunca tivemos situações surpresas indesejadas igual a essa. Dessa surpresa de rebeldia. Caroline, ela foi criada praticamente no evangelho. E não lembro qual foi o dia que ela apanhava. Caroline, eu só olhava mesmo ela praticando na época de criança, adolescente. Hoje é mãe. Mas até hoje, se eu olhar para ela, ela já sabe. Eu não lembro qual foi o dia que eu bati no Caroline. Por rebeldia, desobediência. Lógico, toda criança tem as suas aventuras, as suas brincadeiras. Mas nunca tive uma experiência péssima, horrível. E é essa que eu estou passando, estamos passando agora nesse momento. Meu pai é um pai maravilhoso, entendeu? Júlia, ela teve essa oportunidade, né? A gente teve essa oportunidade de ter Júlia. E Júlia também tem o meu pai como o pai dela, entendeu? Meu pai, ele ama ela assim como ele me ama, como ama Isaac, meu irmão também. Ele não faz excepção de filhos. Somos todos tratados iguais. Eu até tenho um setinho por ser a mais velha, porque ela é a mais mimada, né? A caçula é a mais mimada. E eu estou vendo todo o cuidado que meu pai teve comigo, agora com ela. Que eu sempre tive tudo o que eu quis, né? Meu pai sempre batalhou para me dar boneca, para me dar... E Júlia tem tudo. Tem boneca, o quartinho dela é cheio de brinquedo, entendeu? E eu, assim, eu fico muito triste, entendeu? Muito triste pelo que estão falando do meu pai, estão acusando do meu pai, entendeu? Ele é um pai amoroso? Demais, demais, demais. Eu sinto muito, meu irmão também está lá no trabalho, está lamentando muito, entendeu? Porque meu pai não merecia isso. Meu pai não merecia isso. Entendeu? Que pessoas que não sabem, né? Que estão mal informadas, acusando ele. Eu estou com medo do meu pai sair na rua, as pessoas ficam acusando, lixando, né? Por uma coisa que não tem prova. Ninguém tem prova ainda, né? Júlia, eu tenho certeza que ela vai confessar a verdade, ela vai ter noção do que é essa palavra, o peso dessa palavra, né? Porque talvez ela fala, ela não tem nem noção, né? Ela está lá, ela não sabe o que está acontecendo aqui, né? Para a vida do meu pai. Esse é o primeiro trecho da matéria, Coronel Maurício Yunis. O finalzinho do programa, antes o senhor teve um compromisso, né? Tinha uma agenda e eu finalizei dizendo que esta família precisa de ajuda, esta criança precisa de ajuda. As novas informações colhidas no nosso departamento de jornalismo agora pela manhã é que as autoridades policiais estiveram na casa da família agora pela manhã, ouvindo a família, porque eles receberam informações que tinham outras duas crianças dentro de casa. Na verdade, a família tem três filhos, né? Que é a Ana Júlia, os dois já maiores. A primeira filha é essa moça, né? Que já é adulta, né? Que já é mãe, né? O casal, eles já são avós. E a família foi convidada para depor na segunda-feira pela manhã, na próxima segunda-feira. Estas são as informações atualizadas. Nós estamos cobrindo este caso e daqui a pouco você vai ver mais um trecho. Nós temos ainda mais oito minutos aí de conversa para exibirmos no programa de hoje, Coronel Maurício Yunis. Cláudio, a cautela é muito importante num momento como esse. Principalmente quando se vê as imagens, vê primeiramente a coragem de uma família, de certa forma, de se expor, né? Vir para a televisão, contar o que realmente acontece. E a gente já vê por si só, primeiro, a experiência que eles tiveram em adotar uma criança. Falei da última vez, volto a repetir. É uma questão de amor. Poucas pessoas talvez tenham essa concepção, esse carinho, esse amor de adotar uma criança. Que deveria ser realizado por toda a sociedade, até porque não teríamos o problema de tantas crianças abandonadas. Deixa eu falar sério com você. Nós vamos chamar agora, não é, Manu? O segundo trecho da entrevista exclusiva que nós fizemos na casa da Ana Júlia. A garota de 10 anos que fugiu de casa. A verdade é essa, no domingo ela fugiu de casa. E todo mundo já acompanhou o desdobramento, na segunda-feira, aquele rapaz encontrou com ela, levou ela para a casa da mãe, ficou comprovado que realmente a mãe de manhã, pela manhã, levou ela no conselho tutelar. O delegado já disse que naquele momento ele foi um herói, que a conselheira tutelar também já falou isso aqui, que ele foi um herói. E eu fui na casa, conhecer a família e ouvir o outro lado. Nós acompanhamos o primeiro trecho, agora nós vamos ao segundo trecho. Coloca no ar. Aldo, dona Neide, mais uma vez, muito obrigado. Nós queremos ouvir a versão de vocês, a história de vocês com esta garota. Vocês a adotaram quando ela ainda era uma bebezinha. Conta pra gente, Aldo, esse processo. E, Cláudio, nós queremos agradecer suas palavras no programa anterior pelo espaço, a oportunidade que nós estamos tendo de nos expressar, falar um pouco quem é José Aldo, quem é Evaldo Neide, quem é a família de Ana Júlia. O que nós estamos passando nessas últimas horas, com tudo isso que tem acontecido, perturbado a nossa mente, deixado a falta de resposta para o que aconteceu. Nós temos dois filhos biológicos, Caroline, o Isaac, e temos Ana Júlia, que chegou ao nosso convívio, logo praticamente recém-nascida, porque ela, os biológicos dela, o pai biológico é sobrinho de minha esposa, mas ele não a criou. Quem criava era a avó materna, era a nossa cunhada. Infelizmente, em meses, ela foi acometida pelo CA e chegando ao óbito. Deus achou por bem recolher. E antes que a nossa cunhada, a senhora Valdilene, saudosa, viesse a falecer, nós já tínhamos praticamente o convívio com a Ana Júlia, mas definitivamente o processo, que é muito complicado, muito demorado, o processo da justiça para adoção, nós não pegamos a Ana Júlia em alfanato, nós adotamos a Ana Júlia, ela já não convive com seis meses. A Ana Júlia hoje está com dez anos, fez agora 31 de janeiro, com dez anos. É uma filha tanto querida quanto os outros dois. Nós não medimos amor, o amor que nós amamos um, amamos o outro. São três filhos, dois adolescentes, uma criança. O Aldo, você sabe nesse momento que as acusações contra você, elas são graves. Você tem conhecimento disso? Essa acusação que pesa sobre a minha pessoa, sobre mim, de um pai agressivo, espancador, abusador sexualmente, eu estou procurando entender o que se passa na mente, na cabeça de uma criança de dez anos, muito inteligente, Ana Júlia, mas procurando entender o que foi que aconteceu desde a madrugada, quando minha esposa acordou.